Atos, Poderes e Processos Administrativos, Estrutura e Funcionamento da Administração Pública O estudo dos atos, poderes e processos administrativos é fundamental para a compreensão da estrutura e do funcionamento da administração pública. O Estado, como entidade que visa o bem comum e a garantia de direitos fundamentais, se organiza por meio de uma série de procedimentos e normas que permitem o exercício do poder administrativo de maneira legítima e transparente. Para tanto, a atuação da administração pública se dá mediante a realização de atos administrativos, que são manifestações concretas de sua vontade, guiados por determinados poderes e regulados por processos bem definidos. Os atos administrativos representam o modo pelo qual a administração pública exerce suas funções. Esses atos são expressões formais que produzem efeitos jurídicos e se distinguem das decisões ou ações privadas, pois carregam a autoridade do poder público. Eles podem ser de diversas naturezas, como atos normativos, que estabelecem regras gerais, ou atos concretos, que incidem diretamente sobre a situação de um indivíduo ou grupo. Como exemplo, podemos citar uma licença para construção, uma multa de trânsito ou a nomeação de um servidor. Esses atos devem estar sempre em conformidade com os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando que a ação governamental seja realizada de maneira correta e justa. Os atos administrativos também se classificam de acordo com sua forma de manifestação e seus efeitos. Podem ser vinculados ou discricionários. Nos atos vinculados, a administração pública não possui margem de escolha. A lei estabelece com precisão os critérios a serem seguidos e o administrador deve simplesmente aplicar o comando legal. Um exemplo claro disso são os atos de concessão de aposentadoria, onde a concessão depende do cumprimento de requisitos objetivos, como tempo de serviço ou idade. Já os atos discricionários oferecem certa liberdade de decisão à administração, permitindo que o administrador escolha, dentro dos limites legais, a melhor solução para um determinado problema. No entanto, mesmo em atos discricionários, a margem de escolha é limitada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O poder de realizar esses atos é derivado dos chamados poderes administrativos, que conferem à administração pública a capacidade de agir em prol da coletividade. O poder regulamentar, por exemplo, permite que a administração crie normas para detalhar a aplicação das leis, adaptando-as à realidade prática. Esse poder é essencial para que o governo consiga dar efetividade às leis aprovadas pelo legislativo, elaborando regulamentos que orientam a conduta dos cidadãos e das próprias repartições públicas. Um exemplo prático disso é a criação de normas de segurança do trabalho para servidores públicos, detalhando procedimentos e exigências que devem ser observados. Outro poder fundamental é o poder hierárquico, que garante a organização interna da administração pública. Este poder permite que superiores hierárquicos orientem, coordenem e fiscalizem as atividades dos subordinados, garantindo a eficiência e a ordem no cumprimento das funções administrativas. A hierarquia assegura que a estrutura burocrática funcione de maneira organizada e que as decisões tomadas no topo sejam executadas de forma coerente em todos os níveis. Como exemplo, em uma secretaria de saúde, o secretário orienta as ações de diretores de hospitais, que por sua vez coordenam as equipes médicas e administrativas. Além disso, o poder de polícia é uma prerrogativa essencial da administração pública. Ele permite que o Estado limite ou condicione direitos individuais em prol do interesse coletivo. Isso inclui a regulação de atividades que podem afetar a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. O poder de polícia se manifesta em diversas áreas, como a fiscalização sanitária, controle de tráfego, concessão de alvarás, entre outros. Por exemplo, a prefeitura de uma cidade pode utilizar seu poder de polícia para interditar estabelecimentos que não cumpram normas de segurança, protegendo assim a coletividade de possíveis riscos. Os processos administrativos são os procedimentos formais que a administração deve seguir para tomar suas decisões. Eles asseguram que os atos administrativos sejam realizados de maneira ordenada e transparente, garantindo a participação dos cidadãos e o respeito aos direitos fundamentais. Esses processos se dividem em fases, que vão desde a instauração e a instrução até a decisão final e a possível revisão. O respeito ao devido processo administrativo é um direito assegurado a todos os cidadãos, garantindo que as decisões da administração sejam justas e possam ser contestadas em caso de abuso ou erro. Dentro desse contexto, um exemplo claro é o processo licitatório, utilizado para a contratação de serviços ou aquisição de bens pela administração pública. A licitação é um processo administrativo que visa garantir a escolha da proposta mais vantajosa para o governo, assegurando isonomia entre os participantes e a eficiência na utilização dos recursos públicos. Através das licitações, o governo busca assegurar que contratos sejam firmados com transparência e que o interesse público seja priorizado, evitando favoritismos e fraudes. Outro exemplo de processo administrativo é o processo disciplinar, no qual se apura a conduta de servidores públicos em caso de infração. O servidor acusado tem o direito de defesa e de ampla instrução do processo, o que garante que a administração pública não tome decisões arbitrárias ou injustas. Esse processo é fundamental para a manutenção da disciplina interna e para a preservação da ética no serviço público. A importância dos processos administrativos é que eles garantem não só a legalidade dos atos da administração, mas também a participação dos interessados e a transparência das decisões. Por meio de audiências, consultas públicas e outros mecanismos de participação, os cidadãos podem influenciar diretamente as decisões que os afetam. Esse aspecto reforça a ideia de que a administração pública deve estar sempre voltada para o interesse coletivo, agindo de maneira aberta e participativa. Outro ponto crucial dos atos e processos administrativos é a sua impugnação. Quando um cidadão ou uma entidade considera que um ato administrativo foi realizado de maneira ilegal ou abusiva, pode contestá-lo através de recursos administrativos. Essa possibilidade de revisão interna é uma salvaguarda importante para os direitos dos indivíduos e para a própria legitimidade da administração pública. O recurso administrativo permite que a decisão seja reanalisada por um órgão superior, o que reforça o controle sobre os atos praticados. Os poderes administrativos e os processos vinculados à sua execução estão diretamente relacionados ao conceito de accountability, ou seja, a responsabilização e prestação de contas por parte dos agentes públicos. Quando o poder é exercido de maneira transparente e com respeito aos processos administrativos, é mais fácil para a sociedade controlar e avaliar as ações do governo, garantindo que o poder seja utilizado de forma correta e eficiente. Isso fortalece a democracia e assegura que o interesse público prevaleça sobre interesses particulares. Por fim, a relação entre atos, poderes e processos administrativos é essencial para o equilíbrio e a funcionalidade da administração pública. Esses três elementos se entrelaçam para garantir que o Estado possa agir em conformidade com a lei, respeitando os direitos dos cidadãos e promovendo o bem-estar social. A administração pública, ao observar corretamente esses fundamentos, fortalece a confiança da sociedade no governo e assegura que a gestão dos recursos e serviços públicos seja realizada de maneira eficiente, justa e responsável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!